Agora passou pelo Tietchan, chegou no Willian. Luan. Lá atrás, chute pro gol, pronto atendimento. É o momento realmente de preocupação agora, essa contusão aí do Prato. Ivan. É uma imagem, né? De Cruz São Paulo. Profissional dos mais gabaritados. E a gente tá revendo aqui o lance. Dá uma olhada, Ivan. De novo, é exatamente como o Ivan disse. Hernanes. Ele bate no joelho do Hernanes. É um momento de muita apreensão, principalmente porque é de como o Prato tá reagindo. Mais uma vez aí, a gente tá mostrando como é que foi o choque. Pancadas ali que realmente impressionam. E você vê que nessas horas, obviamente, né, Jota, não importa de qual time. A impressão é que o Bufarini conversa com ele ali, ou tenta conversar com ele, pra entender um pouco mais a situação. Eles conversam ali agora. O médico do Palmeiras, ali o médico do São Paulo também estavam conversando. que tudo seja cinco minutos de paralisação pro atendimento ao Lucas Prato, que, claro, tá sendo conduzido pra um hospital aqui próximo. Deverson ajeitava. Girou o Edmar. Girou o Edmar. Girou o Edmar.